A número regimental declara aberta a 11ª reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita às deputadas e deputadas que façam registro biométrico no terminal. Eu suspendo a reunião só para a gente organizar aqui rapidinho. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Estão presentes os seguintes convidados. convido para estar aqui na mesa Samuel Pires de Moraes Teixeira, diretor de Relações do Trabalho Médico do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, representado pelo Jordani Campos Machado, presidente do Sindicato de Minas Gerais. Por favor, senta aqui, por favor. Convido aqui, Rafael de Castro Mota, presidente do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, representando Clésio Andrade Guimarães, assessor da diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais. Convido aqui, Débora Marques de Miranda, professora adjunta de pediatria da UFMG. Obrigado pela presença. Convido Raquel de Carvalho Lana, integrante da Comissão Regional do Crefito IV de Minas Gerais, representando Anderson Luiz Coelho, presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapeuta Ocupacional da Quarta Região, Crefito. Obrigado pela presença. A senhora Daniela Correia Ferreira, vice-presidente do Conselho Regional de Nutrição da 9ª Região, que está acompanhando de forma online a reunião, a audiência pública. Quero registrar a presença do Guilherme Reis, assessor de relações sonais e governamentais do Conselho Regional de Nutrição da 9ª Região. Obrigado pela presença. Bom, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, sou o Lucas Lasmar. fui secretário municipal de saúde cinco anos no município de Oliveira, sou membro efetivo na Comissão de Saúde. E os nossos projetos vêm sempre voltados à área da saúde, para que a gente possa construir novas legislações que possam melhorar a vida do cidadão, dos profissionais de saúde e também do Estado. Eu acabei de participar aqui do Fiscaliza, que é da Comissão de Saúde, onde a gente apresentou um projeto de lei que trouxe uma economia de 86 milhões de reais para o Estado de Minas Gerais na compra de seringas. Tinha uma lei de 2010 que exigia a compra de seringas retrátils. Um exemplo, que uma seringa de 3 ml custa R$ 1,50. E agora a nova legislação, que é a seringa que tem na proteção da seringa, que é de 3 ml a seringa, que é R$ 0,30. E o Estado tinha feito um pregão eletrônico exigindo a legislação anterior e agora já foi falado até pelo Fábio que ele já vai fazer uma nova licitação, já com a legislação atual, trazendo essa economia de 86 milhões de reais por ano para o Estado. E também elaboramos juntos aqui a PEC 13, que foi a permissão de envio de emendas parlamentares em anos eleitorais para os hospitais filantrópicos, que no nosso Estado de Minas Gerais era vedado. E já foi feito um diagnóstico que foi destinado milhões de reais por todos os deputados, do 77, para os hospitais filantrópicos. A gente sabe da vida, o quão é difícil desses hospitais filantrópicos, principalmente pelo seu déficit financeiro. E um dos projetos que é de minha autoria, que é o projeto de lei 1109 de 2023, para a gente tratar sobre o CIF, onde a gente institui a política estadual de saúde funcional, baseada na classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde. É um assunto muito novo para todos nós aqui na Assembleia Legislativa. A gente tem o intuito dessa audiência pública para trazer mais transparência e mais clareza sobre esse projeto. Nós temos o intuito também de buscar melhorias nesse projeto, no que a gente puder melhorar e contribuir também sobre esse tema que vem para complementar o CID. O deputado Jean Freire, que também é membro efetivo aqui, que é médico da Comissão de Constituição e Justiça, que eu também sou membro efetivo, ele é o relator. Então, logo ele vai estar aqui na audiência para a gente entender o que se trata desse assunto tão grande e também ouvir dos especialistas sobre o tema. É um assunto realmente que é muito novo até para mim, mesmo ter tido a frente da Secretaria Municipal de Saúde. Então, a gente vem aqui mais para aprender e também eu fiz uma apresentação sobre uns pontos mais de destaque e aí a gente vai passar a palavra para todos aqui os presentes para que possam fazer a sua contribuição da forma que achar pertinente. Se puder colocar aqui a apresentação, por favor. Eu passo. Bom, audiência pública para debater o projeto de lei 1109-2023, que se encontra aqui na Comissão de Constituição e Justiça. A ideia é que a gente consiga tirar ele o mais breve possível após essa audiência pública, já com melhorias que acharem necessárias, principalmente pelo nível de pessoas que nós temos aqui hoje e que vão contribuir para a melhoria desse projeto de lei. Como eu disse, é o projeto de lei 1109, que institui a política estadual de saúde funcional, baseada na classificação internacional de funcionalidade e incapacidade de saúde. Eu vou pedir ao pessoal aqui da casa, se puder, dar uma cópia para todos aqui os presentes do projeto de lei, para que eles possam também fazer sua análise. O objetivo da política estadual de saúde funcional é criar ferramentas para coletar e registrar dados de saúde, desenvolver ferramentas clínicas para adaptar tratamentos às necessidades do paciente, avaliar o impacto das ações dos profissionais de saúde, que vão fazer análise dos pacientes, ajustar serviços para melhorar informações sobre o tratamento e recuperação, planejar sistemas de seguridade social e políticas, criar programas educacionais para aumentar a conscientização, padronizar informações para bases de dados de saúde, produzir indicadores de saúde relacionados à funcionalidade humana. Então, a gente percebe que nós podemos ter dados para municiar tanto o profissional quanto o paciente e também ao empregador, que seja o Estado de Minas Gerais, os municípios, para entender melhor cada doença, cada incapacidade que se for diagnosticada de cada paciente, para fazer a sua política pública da melhor forma. Um exemplo que não se enquadra no CIF, mas quando eu era secretário municipal de saúde, todos os meses eu identificava quem eram os pacientes que mais iam no pronto-atendimento municipal. Eu falava que era o top 10. Eu tentava identificar, chamava eles, olha, o que está acontecendo? Em 30 dias você foi no pronto-atendimento 15 vezes. Às vezes são problemas de fornecimento de insulinas, às vezes ele precisa de um exame mais complexo, uma cirurgia mais complexa. Então, a gente tratava aquela pessoa com mais cuidado e até mesmo um trabalho em rede. Chamava a Secretaria de Assistência Social para ver se era realmente um problema familiar, um problema até mesmo de estrutura da residência, por exemplo. A gente chegou a um ponto de comprar até um colchão novo para a pessoa, porque ela estava com um problema grave de coluna e não conseguia acordar sem ter a necessidade de ir para o pronto-atendimento por dores fortes. Então, é uma construção que a gente fez para realmente cuidar da pessoa mais perto. Então, a gente fez uma análise mais 360 graus daquele paciente que vai no pronto-atendimento municipal. O que é CIF? É uma ferramenta da Organização Mundial de Saúde criada em 2001. A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, CIF, oferece uma visão mais ampla e detalhada de saúde, centrada na pessoa e não apenas a doença. Os componentes do CIF, de uma visão mais simples, seguem o modelo biopsicossocial que envolve os componentes de participação, atividades, função do corpo e estrutura do corpo, condição de saúde, fatores ambientais e fatores pessoais. E aí a gente conseguiu um gráfico que nós tiramos da Cielo Brasil, onde faz alguns indicadores, por exemplo, a condição de saúde do paciente, de forma geral, função e estrutura do corpo, participação, fatores ambientais e fatores pessoais na atividade. Um exemplo que também não está muito relacionado ao tema, mas vou falar sobre a promoção de saúde. O município de Oliveira é habilitado em alta complexidade de neurocirurgia. Então, ele era referência para 53 municípios da Macroeste, onde muitos pacientes já chegavam com um AVC muito grave e muito próximo do tempo do acidente que aconteceu, por exemplo, vascular. Então, a gente identificou que, se a gente colocasse um trombolítico na ponta, antes das seis horas, a gente conseguiu reduzir o número de casos de pacientes que agravaram, tinham sequelas irreversíveis. E aí você fala assim, é um medicamento caro, realmente é, de cinco mil reais a ampola, mas, se a gente for olhar de forma 360 graus em todo o sistema, se não houvesse esse medicamento, o paciente ia encostar no INSS, ele exigiria da Secretaria Municipal de Saúde fornecimento de dietas, que ficaram em torno de três mil reais por mês, mais um cuidador, que, na maioria das vezes, era um familiar que deixava de trabalhar para cuidar daquele paciente. E, claro, o principal, nós colocaríamos uma pessoa, de novo, a atividade laboral, tanto profissional, até mesmo da vida cotidiana, um aposentado. Então, a ideia maior é realmente focar no paciente para que a gente possa ter, realmente, uma saúde melhor. Então, só que isso a gente precisa fazer uma análise de multiprofissionais, para que possa orientar, principalmente, a gestão a identificar a necessidade e poder salvar a vida dessa pessoa. E, caso não consiga salvar, que ele tenha uma melhor condição de vida. Um exemplo que a gente colocou na apresentação, que é a da Joana Pereira, de 58 anos, que sofre de hipertensão arterial e diabetes. E, há oito anos, apresenta dores generalizadas no corpo. Atualmente, apresenta dificuldade para caminhar devido ao déficit de equilíbrio, sensação de fraqueza e dor. Deixou de ir na missa diária, pois não possui companhia e tem medo de ir sozinha. Além disso, a rua é esburacada, foi diagnosticado um reumatismo com fibromialgia. Classificação do CID M79.7, fibromialgia. Análise segundo a CIF, em relação ao exemplo dado. A condição de saúde do paciente, a fibromialgia. A estrutura. Dor, fadiga, fraqueza muscular. Atividade. A marcha, ela tem dificuldade no andar. O que impossibilita ela de participar da missa. Fatores ambientais. Calçadas do piso irregular, buraco. Fatores pessoais. Medo de cair, depressão. Então, em uma linguagem mais popular, a gente faz uma análise de 360 graus para, às vezes, até mesmo orientar a paciente do que está acontecendo com ela. O exemplo que a gente fez lá em Oliveira foi transformar o hospital filantrópico em um hospital escola, onde a gente recebeu tanto alunos de graduação da Universidade Federal de São João Del Rey e também estudantes que estavam fazendo a revalida. E isso melhorou muito a assistência. Por quê? Quando o médico faz o atendimento do paciente, às vezes ele faz de forma mais direta. Olha, olhando o seu exame, você tem isso, isso e isso. Toma aqui o atestado, o CID. Quando está com os alunos do lado, ele tem que explicar tudo o que aconteceu com o paciente. Então, até o próprio paciente se sentir mais acolhido. E nós criamos também um mecanismo de desafio para o médico, porque ele também tinha que buscar uma parte mais didática para ensinar esses alunos, que são os médicos preceptores. Então, a gente teve uma melhora na qualidade. E o que é melhor? As duas universidades pagavam para os médicos estarem lá. E também ao hospital. Então, a gente utilizou esse recurso para estruturação e remuneração dos médicos preceptores. Nós identificamos também os instrumentos que utilizam o CIF no Brasil. Um deles é a avaliação para conceitos de benefícios de prestação continuada, que é o BPC, através do Decreto 6.214, de 26 de novembro de 2007. Um outro instrumento, que é o Índice de Funcionalidade Aplicada para Fins de Apresentadoria, IFBRA, Portarinha Interministerial 1, de 2014. E o outro instrumento, que é a Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146, de 2015. Então, essa é a nossa apresentação, que a gente entende que é muito simples, mas para a gente abrir um contexto e que a gente possa aqui trazer à luz a todos e deixar aqui também registrado no Parlamento a opinião de vocês, o que nós podemos melhorar e fazer com que isso seja implantado no Estado e quais são realmente as melhorias, principalmente para vocês estarem mais na ponta, vocês que fazem a promoção de saúde para todos os mineiros. Bom, eu vou passar a palavra para a Débora Marques de Miranda, professora adjunta de pediatria da UFMG, para falar. Obrigado. Boa tarde. Eu queria agradecer o convite e queria parabenizar também pelo projeto de lei. Eu já tive a oportunidade de ler, já tive a oportunidade de analisar o teor do documento. E eu acho que o ponto mais importante é esse que você apresentou, de que a gente não deve tirar o CID de foco, a gente deve acrescentar a funcionalidade, qualificar com essa funcionalidade. Eu acho que isso vai facilitar demais a comunicação dos profissionais de saúde. Eu acho que, às vezes, eu vi que tem gente da Físio aqui, e aí eu peço uma coisa, o pessoal da Físio faz uma programação diferente, e, às vezes, a comunicação entre profissionais é muito difícil. Ela está em um canto, eu estou em outro, e a gente não troca a comunicação e não otimiza o cuidado. Então, esse, para mim, que trabalha com a reabilitação de criança, se é adaptação de criança, de criança com autismo, de criança com deficiência intelectual, isso é básico, isso é superenriquecedor de informação, de qual é o nosso foco, o que nós vamos trabalhar naquela criança, o que a gente vai começar por onde. Sai muito caro se eu só ficar indicando 500 coisas. Então, na verdade, eu vou direcionar e nós todos vamos falar a mesma língua. Da mesma forma, a Físio pode virar assim, Debra, não, direcione nisso, não, eu estou identificando outras coisas. Então, a gente conversa muito melhor. E só o CID não consegue fazer isso. Então, a gente tem uma visão completamente diferente. Eu gostei de ver, a gente tem a sensação aqui de que a CIF é nova. Você começou falando que ela era nova, depois você mesmo já foi falando assim, não, mas é de 2001. É de 2001, tem muito país usando. Então, ela é nova aqui. A gente já tem mais de 20 anos de atraso. Na verdade, a Alemanha usa, Itália usa, tem muito lugar no mundo que usa. O pessoal da fisioterapia coloca isso na sala de aula há mais de 15 anos. Então, na verdade, a gente já está dando em sala de aula, os meninos já estão treinados, a gente tem que capacitar as pessoas para usar isso bem. E nunca tirar o CID, para a gente diminuir os erros de... A super... A generosidade demais em torno de qualquer classificação e gerar precisão naquela classificação. Então, eu acho que é mais trabalhar como a gente vai, de fato, fazer essa classificação e como a gente vai treinar essas pessoas nessa classificação do que qualquer outra coisa. Mas que ela vem, é ótimo, que ela venha absolutamente necessário, complementar, informativo, e traz para a gente a sensação de transitoriedade, que é muito importante, que é outra coisa. Olha, nós estamos em X forma funcional hoje, mas isso é transitório. Então, até para um sistema de pensão, para um sistema de aposentadorias, aí traz para a gente essa situação de que talvez seja transitório e de que isso deve ser reavaliado de acordo com o contexto. Então, é superenriquecedor, eu não consigo ver nenhum malefício da CIF, não. Eu consigo até ver um mau treino, um uso inadequado, um uso pouco experiente. Mas isso a gente traz e aí a gente vai crescendo a experiência, vai crescendo o formato de como usar e vai aprimorando esse processo. Então, eu acho que é só parabéns mesmo em fazer todos os processos passarem por uma qualificação de funcionalidade. Muito obrigado, Débora. Eu gostaria aqui de convidar para tomar aqui a mesa o Renato Barros, que é do sindicato. Por favor. Débora, eu gostaria só de deixar aqui uma singela pergunta. Vai cá. Eu tenho percebido um pouco de dificuldade no avanço desse projeto pelo receio de que ele pode ser utilizado de uma forma indevida em benefício dos usuários. Mas, se ele for bem trabalhado de forma multidisciplinar, quando eu fui secretário do Municipal de Saúde, eu percebi algo que era, assim, muito difícil para a gente tratar. Por exemplo, o município de Oliveira é na Macroeste, então, quando a gente precisava levar o paciente para o macrocentro, que é Belo Horizonte, onde está a maioria dos hospitais de alta complexidade, às vezes o paciente vinha aqui, passava pela consulta, só que ele não entendia nada que o médico passava e só vinha com um papel. E aí, às vezes, entende-se que, com a implantação do CIF, a gente conseguiria ter, por exemplo, por decreto, a gente não pode definir, mas um instrumento formal para que cada profissional possa colocar a sua dificuldade, porque, como você disse, às vezes um ortopedista e um fisioterapeuta podem estar conversando uma linguagem diferente, e às vezes, principalmente pela distância, principalmente a pessoa mais carente, que precisa do SUS aqui, mas o fisioterapeuta é realmente lá no município, que não passou pelo processo e nem a orientação do médico. Então, talvez, esse documento possa facilitar e até mesmo evitar que aquele paciente fique indo e voltando em todo o sistema único de saúde. Concorda? Isso superprocede, e isso acontece todo dia. Então, isso é mais regra do que a sessão de um paciente do interior, então, de um paciente que precisa de vários profissionais. Então, eu acho que o maior benefício que eu vejo é mesmo, assim, o automático, é na reabilitação e quando envolve equipes multi. Então, esse é o candidato que tem um benefício ontem para a implementação da CIF. Ótimo. Alguém tem preferência? Falar primeiro. Pode. Eu gostaria de passar a palavra à doutora Raquel de Carvalho, Lara, integrante da Comissão Regional do Crefito 4. Bom, boa tarde. Bom, eu faço parte da Comissão de Saúde Funcional do Crefito 4 já há quase 10 anos. A gente tem, desde 2015, tentado levar a CIF para várias localidades, para os fisioterapeutas. Como a doutora Débora falou, realmente, a fisioterapia, ela usa a CIF como base e modelo teórico para tudo o que a gente pensa em matéria de intervenção. E é a nossa identidade. Então, quando a gente pensa em funcionalidade, para eu conseguir classificar um indivíduo na CIF, eu preciso ter tido vários outros componentes e elementos para poder estabelecer qual é a capacidade funcional desse paciente. O que a gente pensa, enquanto fisioterapeuta, e eu acho que é a grande questão desse projeto de lei e que nos deixa muito satisfeitos, porque eu, pelo menos que estou nessa há quase 10 anos, a gente já teve tentativa de uma política de saúde funcional federal e não foi para frente. Então, a gente está há muito tempo pensando nisso. É que, muitas vezes, a gente recebe o diagnóstico de um paciente ou recebe a informação sobre o paciente baseado na CID, e eu não acho que tem que retirar a CID em detrimento da CIF, e sim que eles são irmãs, fazem parte da mesma família, mas a gente precisa ter mais elementos para poder até comprovar o que a gente está fazendo e a eficiência do nosso serviço. Porque posso chegar, eu sou da neurofuncional, eu sou fisioterapeuta neurofuncional, mas do adulto, eu posso receber um paciente pós-AVE, dois, e o nível de funcionalidade é tão diferente que eu não posso esperar retorno ou resposta da reabilitação de forma igual em pacientes diferentes. Então, a CIF me traz isso, ela me traz gravidade, ela me traz níveis de incapacidade diferentes, então ela permite com que eu consiga fazer os planejamentos baseados na gravidade daquele caso, e não somente no diagnóstico. então eu concordo plenamente com a doutora Débora, facilitaria a comunicação, porque se eu trago um caso que tem uma complexidade funcional muito maior, ela vai entender que eu vou demorar mais com esse caso, que eu vou ter mais dificuldade ou mais, vou precisar de mais elementos, vou gastar mais com essa pessoa, do que um indivíduo, por exemplo, que tem um diagnóstico funcional mais simples, com maior simplicidade. e isso faria também com que a gente tivesse, a gente escuta muitas vezes as pessoas falarem que liberar atendimento da fisioterapia é dar um check em branco. Então, se a gente sabe o nível de gravidade daquele indivíduo, eu consigo ter um planejamento melhor do quanto eu preciso de suporte para aquele paciente. Então, realmente é muito importante para a gente, é algo que a fisioterapia, ela busca há muito tempo ter sistemas que tenham como fazer esse registro, ter como fazer esse tipo de, passar esse tipo de informação para os outros profissionais. Então, é algo que para a gente, eu estava lendo o projeto, praticamente todos os itens, capacitar as pessoas, incluir nos sistemas, tudo isso a gente, nós já consideramos como uma necessidade há muitos anos, para a gente não é novo. a profissão inteira está, leva como base metodológica, base, pensamento científico nosso vai todo baseado na CIF. Raquel, eu venho de um momento que a gente está passando lá em Oliveira, é uma parte mais burocrática do município, é o seguinte, existem duas modalidades de gestão, hoje na Secretaria Municipal de Saúde, a gestão estadual ou gestão plena. A gestão estadual, quem contatualiza com os prestadores, a gestão estadual, quem contatualiza é o Estado. Então, o Estado vai lá e contatualiza o hospital filantrópico, a PAI, enfim, todos os prestadores, é clínica de reabilitação e o município é interveniente. Quando se torna a gestão plena, é algo mais complexo. Então, todo recurso do governo federal cai direto no Fundo Municipal de Saúde para que o gestor, no comando único, faça a distribuição e fiscalização e até os contratos. Só que isso também traz uma responsabilidade muito grande, que é a questão realmente da gestão da fila do SUS. e isso vem de uma obrigatoriedade de comissão. Então, isso vem do próprio, vamos dizer assim, regimento do Estado. Quando é gestão estadual, não há obrigatoriedade do gestor ter realmente assim, você tem que ter uma comissão para administrar a fila, uma outra comissão para definir urgência e agora todos os municípios vão ser gestão plena. Então, a gente vai começar a ter comissões que vão definir quem tem que passar na frente ou não. Hoje, o Estado de Minas Gerais funciona da seguinte forma. Você vai pegar uma AIH, Autorização de Internação Hospitalar, um exemplo para a gente falar de ortopedia, para ficar mais fácil. O ortopedia se identificou que o paciente precisa de uma prótese do lado esquerdo. Ele vai escrever lá, paciente tal, precisa, coloca a data. Aí ele tem a opção de colocar eletivo ou urgente. Vamos dizer que nós temos uma fila de dez pacientes e cinco urgências. Como que nós vamos definir qual paciente é mais urgente ou não? Então, eu vejo que o CIF vem para a gente poder falar, sim, para o Sistema Único de Saúde. Olha, não adianta você administrar a fila por ordem de chegada e com simplesmente assinatura do médico falando que é urgente. Porque é muito subjetivo. O que é urgente? Às vezes, um paciente realmente já está precisando colocar a prótese do lado direito, porque a sequela foi tão grande que o outro que protocolou antes ainda consegue fazer as suas atividades laborais normais. Só que a legislação exige que quem protocolou primeiro e tem a urgência primeiro faça a cirurgia primeiro. Então, é tão complexo e explicar isso para as pessoas, vai achar que nós estamos querendo definir um critério para passar na frente. Mas não, mas é para a gente fazer uma análise realmente de quem tem a prioridade e quem está, vamos dizer assim, utilizando mais o Sistema Único de Saúde devido ao seu problema. Então, eu vejo que após o avanço desse projeto e a gente entender que da forma como está, ele está apto, nós vamos chamar o COSEMES, que é o Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde, e fala assim, olha, vamos tentar implantar isso junto com o COSEMES para que a gente consiga fazer uma melhoria na saúde pública e às vezes eu falo que é sem gastar nada, porque esse paciente que está na fila às vezes dois anos de prótese, ele já passou pelo fisioterapeuta várias vezes da rede municipal. Então, a gente precisa realmente que os relatórios se comuniquem e hoje não comunica. A fila continua da forma como está. Pode falar. A gente tem um exemplo interessante que foi feito em Alfenas para a fisioterapia, mas é um modelo que poderia dar muito certo para outras realidades. Existem alguns instrumentos da fisioterapia hoje que usam a CIF como modelo para que a gente faça um score de gravidade para que ele, por exemplo, numa fila de aguardar um atendimento secundário, ele passe à frente na fila, mas pela complexidade do caso. A gente sabe que um paciente que é um caso agudo pós-AVE, eu tenho muito mais chance de recuperar ele em alguns meses ele ganhar uma alta do que eu pegar um caso de dois anos, três anos após o AVE. Então, são criados, são instrumentos que criaram vários critérios para escolha, para poder desafogar a fila mesmo. Esse paciente aqui, ele tem, tem, tem esse critério, ele pode ir para a atenção primária. Esse paciente tem, tem, tem esse critério, ele pode ir, ele deve ir para a secundária. Então, acho que seria, esse modelo faz todo sentido para resolver esse tipo de problema, né? E utilizar a CIFI ajuda, porque não vai ser só o diagnóstico, vai ser o diagnóstico mais o nível de complexidade e o tanto que aquele nível de complexidade impacta no resultado se aquela intervenção foi feita naquele momento. Então, eu que trabalho na Neuro, receber uma pessoa logo após um problema é muito mais eficaz do que eu pegar uma pessoa de anos de diagnóstico. Exato. Isso. Você fazer o exercício pleno da CIFI. Exato. É uma fila de transplante usando a CIFI como critério. É um modelo de fila de transplante. É uma fila dinâmica com a CIFI de base de teórica. Isso que fizeram essa simulação. E um ponto também importante, além dessas comissões que as Secretarias Municipais de Saúde vão ter obrigatoriedade de fazer, é obrigado também ter um médico regulador. Então, ele vai e fala, olha, espera aí, isso aqui eu não concordo. Para você fazer realmente uma fiscalização também, porque senão nós podemos dizer que nós estamos dando um check-in branco também. Olha, passem quem vocês quiserem na frente. é uma complexidade que eu acho que é interessante a gente tentar evoluir isso junto com os Secretários Municipais de Saúde. O exemplo dos prontos de atendimentos municipais. às vezes tem lá 30 pacientes, tem 10 na urgência, mas às vezes chega um novo paciente que está em um estado grave, gravíssimo, só que ele tem a chance de sobreviver caso ele tenha algum tipo de procedimento. Então, ele naturalmente passa na frente que é o Manchester, ele vai fazendo essa construção. Então, a gente precisa ter mais dados para levar isso para dentro das secretarias num aspecto eletivo. Acho que é importante. Eu vou passar a palavra agora para o Samuel Pires de Moraes, que é o diretor de relações de trabalho, médico do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais. Obrigado. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos. Agradeço o convite. Acho o tema extremamente oportuno de ser discutido, mas, como a doutora Débora disse, eu acho que nós estamos chegando tarde. Enquanto lugares no mundo já estão com isso implementado e efetivamente sendo colocado em prática em benefício dos pacientes há mais de 20 anos, nós estamos falando isso somente em meados de... Falando de um projeto ainda de lei em junho de 2024. Por isso, eu acho que é extremamente importante que o Estado, de fato, faça com que esse projeto ande, deixando muitas vezes interesses políticos de lado e visando sempre o bem do paciente. Lembrando que a CIF surgiu para contemplar algumas doenças que não estariam dentro do decreto 5298, que tratam de doenças que causam limitação e deficiência. Eu acho que isso ilustra bem aquilo que é o SUS. Quando eu falo de uma central de regulação, eu falo do princípio da equidade, que é um dos cinco princípios do SUS. Ou seja, não é dar para quem chegou primeiro, é dar mais para quem precisa de mais e menos para quem precisa de menos. Eu acho essencial falarmos em uma central de regulação, mas essa central de regulação, eu entendo que ela não pode ser centrada em um único profissional. Aqui nós temos médicos, dentistas, fisioterapeutas, eu acho que uma comissão de regulação para discutir caso a caso, para poder, de fato, efetivar esse cuidado centrado na pessoa e não centrado na doença. Até citando, fazendo analogia, de projetos muito bacanas que nós temos hoje do Estado, por exemplo, a farmácia de Minas, no papel ela é linda, mas na prática, hoje mesmo, eu estive conversando com uma pessoa que determinados medicamentos são fornecidos pela farmácia de Minas, o paciente inicia e começa a receber esses medicamentos, mas não se dá continuidade. Então, eu acho também que uma vez implementada a CIF, que ela, de fato, ela seja colocada em prática em prol desses pacientes, em prol dos nossos cidadãos, e o Estado, ele tem que salvaguardar a saúde dos seus cidadãos. Então, basicamente, é isso. Obrigado, Samuel. Eu acho importante a sua fala e a ideia do projeto de lei é que a gente posta até mesmo municiar os próprios profissionais que queiram trabalhar no CIF mostrando uma lei. Olha, existe uma lei no Estado de Minas Gerais que, vamos dizer assim, fala sobre o tema, porque, às vezes, a gente não tem parâmetro para cobrar, às vezes, até do próprio secretário municipal de saúde, do médico que não queira fazer a CIF, porque a gente também percebe que tem algumas interpretações de alguns médicos que não gostam ou outros profissionais. Então, a ideia realmente é isso. O exemplo de uma PEC que a gente está apresentando aqui na Assembleia, que é de minha autoria, para que a gente possa colocar responsabilidade em auto-hospitalar, por exemplo. Hoje nós temos o TFD, que é o tratamento de fora do domicílio, onde fala que a responsabilidade do município levar o paciente quando a regulação do SUS marque uma consulta em Belo Horizonte, por exemplo, de Oliveira para cá. Só que não existe nenhum tipo de instrumento ou uma lei de falar assim, de quem é a responsabilidade do exemplo do paciente que sofreu um acidente na 381, levou para Oliveira, fez uma cirurgia neurológica, infelizmente ele está em estado vegetativo, precisa de sonda, alimentação, toda aquela complexidade para levar o paciente lá para a Bahia, que às vezes só estava de passagem aqui. Às vezes esse paciente fica 100 dias, 150 dias, porque ninguém gera responsabilidade sobre ele. Então, a gente vai colocar na condição de estado a responsabilidade de quem tem que buscar qual é o parâmetro. o parâmetro é aonde o paciente está cadastrado no cartão SUS, comprovante de endereço, é a responsabilidade do município buscá-lo e colocá-lo em um local adequado. Então, a lei vai vir para isso. Caso contrário, a gente não consiga avançar, o instrumento que os gestores têm, até mesmo os hospitais, é a judicialização. Nós estamos sobrecarregando o judiciário com demandas que são óbvias de quem é a responsabilidade do paciente e mora onde. Então, ele tem que ser tratado lá. E aí vira aquele paciente institucionalizado, que tem um custo imenso, ocupando leite, às vezes, de alta complexidade. E aí, enquanto isso, quem está lá na ponta, no pronto-entendimento, morre por falta de leite. Mas também... Então, a ideia realmente é criar essa legislação e, claro, se Deus quiser, posteriormente aprovado, buscar até mesmo melhorias. E assim, a gente ir buscando novos entendimentos. quando eu falei que o CIF é novo, quando eu protocolei esse projeto, a gente teve muita dificuldade até mesmo aqui dentro da casa. Entende? Em alguns aspectos da assessoria da própria casa e também dentro do parlamento. Ah, não, isso é aquilo, aquilo outro. Mesmo sendo antigo, entende-se que é novo e parece, a gente está tentando fazer um estudo, que não existe nenhum outro estado em relação à lei. Então, a gente fica um pouco dizendo que nós somos iniciantes atrasados, inovadores. Então, essa é a contribuição. Eu vou passar a palavra para o Clésio André Guimarães, que é o assessor de diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, CRIO. Obrigado. Boa tarde, eu venho aqui representando o presidente Rafael Mota, que está no interior. parabenizo, vou ser muito sincero, não sabia nada de CIF, eu tenho quase 40 anos de formado e fiz, eu sou especialista em gestão e saúde. Conversei com a colega aqui enquanto vocês estavam conversando, eu também sou representante do Conselho Federal de Odontologia na Saúde Permanentar, na INES. e vi aqui que no artigo 6º que essa política seria aplicada também nos convênios. Bom, primeiro, a INES é uma agência reguladora, tem uma lei própria, que é a 13.784, ou 874, melhor dizendo, e ela regulamenta todos os planos de saúde. E ela é voltada para procurativo. Ela não se preocupa com o prontuário. E, por causa disso, o Sistema Conselho de Odontologia está estudando, implementar um prontuário odontológico para os planos odontológicos. Por quê? A Lei 8080 fala em atenção primária à saúde, não existe atenção primária, isso é um prontuário. E, estudando a CIF, eu tive uma semana para estudar, dentro da INES existe o Comitê de Padronização de Informações na Saúde Suplementar. CIF é uma informação importante. O CID está lá, nas guias, mas o CIF não. E eu tive contato também com a CEIDIG, que é a Secretaria Digital do Ministério da Saúde, com a Anistela Haddad, que é dentista, para nos ajudar nisso, no DataSUS. e não tem no prontuário do paciente o SUS. Nós temos um projeto de lei, temos a Estratégia de Saúde Digital, que até em 2028, o prontuário que é do paciente, não é do profissional de saúde, ele vai ser unificado para a saúde privada, para a saúde pública e para a saúde suplementar. E um prontuário, ele carrega em si dados e o Ministério da Saúde se interessa por um conjunto mínimo de dados que traça toda a linha estratégica do SUS, inclusive dos custos e gastos. O conjunto mínimo de dados que o CIF é importante nisso, porque não existe nenhuma política do governo ligada a essa questão funcional. Infelizmente, existe do paciente com deficiência, mas não existe um estudo da evolução disso. E o SUS gasta mais com doença crônica que nós conversamos aqui de problemas de acidente de carro, não que gasta, o SUS é alcoolismo, droga, sedentarismo, obesidade e doença mental. No mundo inteiro é isso. Então, se você pega doença crônica, diabetes, vai ter amputação, vai ter problema, pretensão arterial, isso é o básico, e isso é na atenção primária. Eu sugiro, nesses casos funcionais, que se crie uma linha de cuidado, um estudo de uma linha de cuidado para isso. Mesmo um cuidado urgente, ele pode ser planejado. Como você disse muito bem, na Oliveira, o que você fez? Você criou linha de cuidado, aconteceu um acidente, vai ter uma ambulância ali próxima, o paciente com acidente vascular, tem uma ambulância de prontidão em tal lugar que já aciona. Tudo isso aí é planejamento. Então, primeiro, vai ser muito difícil implementar isso na saúde parlamentar. Eu sugiro que o governo de Minas pode sugerir que isso entre para ser discutido nesse COPIS, para inserir o código CIF ou a padronização CIF. O prontuário, prescrição, tudo que envolve o prontuário do paciente, existe um padrão mundial dessas informações de codificações. Eu não sei se o CIF passou pelo High Level 7, que é o que padroniza algumas dessas informações. Por exemplo, para exames laboratoriais, já existe um código, já terminou o Ministério da Saúde e já está padronizando. Já está entrando no Connect SUS a padronização de informação para exames laboratoriais. Eu vi pelo estudo, pelo que eu estudei, que é muito complexa a questão de funcionalidade. E a atenção básica era multidisciplinar. O dentista, o médico, o nutricionista, psicólogo, farmacêutico, todo mundo tem que conhecer CIF. Então, a capacitação também do profissional de saúde é muito importante, até induzir isso na graduação do profissional. As diretrizes curriculares da odontologia já estão inserindo o SUS dentro da graduação. nós temos faculdades maravilhosas científicas, mas em saúde pública a gente peca. A nova diretriz curricular começou em 2021, mas foi implementada em 2022. 30% do estágio do graduado tem que ser agora no SUS. Isso vai ajudar até os municípios. Então, é isso. Primeiro, inserir o CIF no prontuário. Ele dá a linha de cuidado e a linha epidemiológica para poder avaliar como o governo vai investir na saúde. E, segundo, capacitar os profissionais de saúde. É importantíssimo. Adorei o CIF. Quem deram tivesse isso, porque tratar de doença é muito complicado, mas como você vê a questão social, a territorialidade que o SUS preconiza, é maravilhoso. Nós vamos economizar na atenção primária. É isso. Obrigado. Obrigado, Clésio. Um ponto que eu tenho defendido muito aqui, que eu acho que é de suma importância, que é um problema grave no Estado de Minas Gerais, na verdade, não só dele, mas é a conectividade dos sistemas. Por exemplo, que a gente fala, mas a gente também tem que ser verdadeiro. Eu tive dificuldade de implantar isso até no município. O centro de especialidade, que é os médicos especialistas, com atenção básica e o pronto atendimento municipal. Eu acredito que, na sua maioria, 90% dos municípios não se comunicam. então, às vezes, o paciente usa até da própria má fé de não quero fazer um novo exame, fazer isso, fazer aquilo, e às vezes você poderia utilizá-lo, os exames, para aproveitar da consulta, por exemplo. Oito horas da noite, o paciente foi para o pronto atendimento municipal, fez lá um raio-x, se identificou uma tomografia, mas de manhã ele já estava lá na urgência do PSF, pedindo um outro exame, porque ele achou que... Não estava bom. É, porque tem algumas pessoas também que se intitulam médicos. Então, acaba que isso faz com que o prejuízo público é muito grande. E um dos grandes casos que, para mim, é grave, e tem pessoas morrendo por causa dessa ineficiência, que é o SUSFácil, que, com certeza, vocês já devem ter ouvido falar, que é o sistema que regula os leitos de urgência e emergência. Você não consegue anexar, às vezes, um simples ultrassom no sistema. Então, você está com um paciente, por exemplo, vamos usar uma tomografia em Oliveira, vai levar o paciente para Divinópolis, no São João de Deus. Vai chegar no São João de Deus, você vai fazer uma nova tomografia. Como que você vai falar que o paciente precisa... Você vai entregar o exame para ele, e ele vai falar assim, entrega para o médico lá. Mas, às vezes, são pessoas simples. Prejuízo financeiro para o Estado, risco desse paciente, de você não conseguir nem anexar uma imagem no sistema, coloca na mão de um médico regulador que, na maioria do Estado de Minas Gerais, estão trabalhando em home office, que a gente quer realmente corrigir isso, porque um médico que está trabalhando com o médico regulador está ganhando R$ 8 mil no Estado de Minas Gerais. Inaceitável. uma pessoa que regula às vezes uma macro inteira. Tem macro região que está sendo regulado por um médico. Você imagina ele regular 50 leitos de CTI, às vezes tem 60 pacientes, como que ele vai sintonizar uma situação dessa? Eu até cobrei do Fábio, e ele prometeu que em 2025 vai colocar um novo sistema que consegue abarcar isso, e até mesmo conectar uma inteligência artificial para os casos de baixa complexidade, para que o hospital de alta também, complexidade, consiga conversar com os hospitais de baixa e média para transferir pacientes e fazer o tratamento que achar necessário. Eu gostaria de pedir apoio para a gente colocar a Daniela Correia Ferreira, que é a vice-presidente do Conselho Regional de Nutrição da 9ª Região CRN9, para que ela possa contribuir com a nossa audiência. Obrigado pela participação, Daniela. Olá a todos, boa tarde. Eu estou falando de governador Valadares, como eu tive uma outra agenda que hoje eu não consegui estar em Belo Horizonte, mas eu agradeço o convite para a nossa instituição participar e não vou repetir, mas parabéns, viu, Bruno Lasmar, pelo seu projeto e como nosso colega Samuel já citou, a gente está chegando um pouquinho tarde, mas antitarde do que nunca, nós estamos chegando. E como profissional de saúde, eu sou nutricionista, atualmente atuo na docência aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, Campos Governador Valadares, já atuei na ponta, e um dos projetos que a gente rodou aqui chamado PET, PET Saúde, interdisciplinaridade, a gente viu que os profissionais eles atuam de forma multi, mas poucos serviços sabem atuar de forma interdisciplinar. E eu acho que assim, esse, o CIF, a gente implementando, a gente vai alinhar a nossa comunicação, a gente vai categorizar o paciente e a gente vai conseguir sim dar o cuidado para ele devido, né? E chama atenção para isso, uma vez que a nossa população, ela está em processo de envelhecimento, né? O Brasil aí, a gente vai ter uma constância, quer que eu paro um minutinho? A gente vai ter aí uma constância, né? E crescente aí, quantitativo de doenças crônicas, né? Degenerativas, aí como já foi citado pelo Clésio, né? A hipertensão, diabetes, a obesidade, as outras colegas também citaram, Bruno e Débora, muito bem, né? E eu quero chamar atenção da sarcopenia, que é a perda da massa magra e perda do comprometimento da performance do paciente. Então, se eu tenho um paciente que ele é hipertenso, ele é diabético, ele tem uma evolução, mas se esse paciente, ele tem diabetes, ele tem hipertensão e ele tem a sarcopenia, a gente vê que a curva da sobrevida dele é menor. Então, gasta-se hoje, mas a gente ganha na qualidade de vida dessa pessoa, né? Então, e não tem como a gente caminhar separadamente. O acesso à saúde dele, do paciente, ele precisa estar olhando o ambiente, precisa estar olhando a família, os profissionais. Então, eu parabenizo, eu gostei do projeto, eu acho que ele precisa ser implementado, porque a gente vai ganhar um alinhamento, isso vai reduzir a subjetividade e a gente vai estar falando a mesma, a mesma língua e o paciente chegando, tendo acesso o mais breve possível, né? E concordo muito com você, Clésio, na hora que fala que a gente precisa implementar algumas, alguns conteúdos nas grades curriculares, né? Então, o curso de nutrição também, a gente contribuiu com as diretrizes curriculares, o SUS é contemplado, mas algo que a gente já fez um diagnóstico aqui também ou com outros profissionais, que eu faço parte também da Comissão de Informação Profissional do CFN, CRN, que é a comissão que cuida dos assuntos relacionados às instituições de ensino superior, a gente vê que, às vezes, um profissional não sabe o que o colega faz e, às vezes, ele não respeita até onde é o limite, ele não sabe o momento de solicitar a interconsulta, né? E a gente, não são todos os serviços que estão promovendo aí a discussão, alinhamento, realmente, cada um com o seu papel, com cuidado, centrado no paciente, que é algo que documentos da Organização Mundial da Saúde, que o CDC já pedem para a gente fazer dessa forma. Então, espero que coordenadores de curso de graduação estejam nos ouvindo, né? Para pensar nessa questão da formação baseada aí numa atuação interdisciplinar. A gente, por ser múlti, mas a gente se comunicar, a gente trocar informações, né? Para a gente decidir melhor a qualidade de vida do paciente, qual vai ser o cuidado e a atribuição de cada profissional que vai estar ali naquela equipe. Muito obrigada. Obrigado, Daniela, pela sua contribuição. eu gostei muito da fala da Daniela e também de um ponto do senhor Clésio. Eu acho importante a gente também promover através do conselho, e nós vamos tentar fazer isso aqui na Assembleia, para que a gente divulgue o CIF, porque, às vezes, os próprios profissionais não entendem que existe uma regra já posta para esse tema. Então, às vezes, a gente, por exemplo, divulgar a audiência pública, a gente tentar trazer aqui mais conselhos, para que a gente possa tentar promover isso e, principalmente, apresentar para os secretários municipais de saúde esse tema tão importante. Nós fizemos aqui o lançamento da da Frente Parlamentar em defesa da Secretaria dos Municipais de Saúde, que eu estou como presidente. Nós trouxemos aqui em torno de quase 100 secretários municipais de saúde, onde a gente começou a montar pautas que a gente acha que deve ser discutida. Então, vamos trabalhar para que essa não seja a primeira, mas que a gente utilize também da imprensa estadual para divulgar esse interesse dos conselhos sobre esse tema que eu acho que é muito importante. Também nós temos aqui um projeto de lei que foi apresentado pelos conselhos do Estado em todas as áreas para que todos os concursos públicos do Estado de Minas Gerais seja obrigatório a exigência de que aquele profissional que exerça algum tipo de função tenha registro no seu órgão de representatividade, para que também haja uma fiscalização de como estão as coisas, porque hoje o Estado não exige isso, exige apenas quando o funcionário, o concurseiro vai tomar posse. E não exige que ele mostre a sua matrícula, o seu pertencimento a essa classe no período enquanto estiver servindo o Estado. Então, a gente quer realmente fortalecer os conselhos para que juntos vocês consigam promover todos os assuntos que acharem pertinentes. Vou passar a palavra agora para o Renato Almeida, que é o segundo secretário do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais. Obrigado pela presença. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Agradecer esse convite que foi feito ao Conselho Estadual de Saúde. Na verdade, eu estou aqui aprendendo. Estou aqui aprendendo que a gente não sabia a dimensão e o papel que tem o CIF, a classificação internacional de funcionamento, e vendo a importância desse momento, nessa descrição inicial, para que nós possamos estar levando essa discussão para todos os companheiros e companheiras que estão lá dentro do Conselho Estadual de Saúde. E acaba envolvendo uma prática que é a nossa vida, que é o Sistema Único de Saúde. Não sabíamos da dimensão, da importância desse projeto que nós formamos. Eu tomei conhecimento na data de hoje. a companheira Lourdes, que é a nossa presidente, está em outra atividade que nós estamos realizando conferência estadual do trabalho de educação e saúde, e nós estamos correndo aqui os municípios organizando essas conferências que acabam envolvendo os profissionais de ponta que estão no dia a dia do SUS. E nós, eu vi aqui fazer esse acompanhamento, eu tirei cópia do projeto na data de hoje, estava fazendo a leitura, abordando alguns pontos aqui desse projeto, sem ver a dimensão e a importância que nós podemos, numa conferência, colocando a importância da aprovação desse projeto de lei. ver essa classificação, vendo os médicos reguladores, o profissional regulador, que está em cada espaço desse estado, tanto na atenção primária ou secundária, possa, inclusive, orientar em termos de procedimentos. Então, eu vou estar levando essa discussão para a mesa diretora, colocando a importância desse projeto, e nós possamos estar fazendo esse acompanhamento, envolvendo todos os profissionais que estão lá do dia a dia do conselho, pela importância da aprovação desse projeto, e esse aprendizado para nós vai nos ajudar na formação, na organização aqui do sistema, e tendo, tanto na atenção primária e secundária, temos uma regulação organizada nesse momento que está sendo discutida aqui no estado. É um aprendizado que nós estamos tendo aqui hoje, e possamos estar levando no dia a dia. Eu já estou acompanhando o Sul tem anos, desde o início do Sul que eu acompanho. E não sabia dessa classificação que está sendo implementada através desse projeto. E alguns profissionais dizendo que já estão no dia a dia fazendo essa discussão, que nós estamos atrasados. Estamos atrasados mesmo. Pelo menos o Conselho está tendo conhecimento dessa discussão nesse momento, e nós vamos procurar contribuir nesse processo de discussão e na sua organização. Quem sabe nós não se tornamos o primeiro estado do país que vai implantar isso em lei. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu vou passar a palavra para a Regina Fátima, que é conselheira e diretora do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. Muito obrigado pela presença. Boa tarde. Primeiramente, eu quero pedir desculpa, mas estava pautado no Penarinho 2. E eu lá estava com o deputado Arles Santiago assistindo outro evento. outro evento. Até que terminou, eu falei, coisa mais assim, o assunto não estava batendo, eu falei, mas aí procurei, ninguém sabia me informar, até que me falaram que poderia ser aqui, eu entrei e estava ali assistindo. E quando eu vi a importância mesmo, eu já tinha ido uma vez na sua sala lá, que vocês estavam falando dos conselhos, da importância, então eu já tinha assistido um primeiro encontro. E agora, eu estou achando muito interessante que o assunto que eu ouvi lá sem querer, tinha muita coisa a ver, inclusive o Fábio, o secretário, estava lá também e estava falando exatamente nessa sintonia do paciente ter um prontuário único, que em qualquer lugar que ele passar, ele vai ter todo o histórico, todo o prontuário dele em toda Minas Gerais, que é isso, onde ele for tratado, onde ele for atendido, isso vai estar registrado. Eles estavam falando isso lá e o secretário Fábio estava exatamente confirmando a implantação desse sistema. Isso é uma coisa que vem falando há muitos e muitos anos e tomara que finalmente aconteça, porque isso é de extrema importância. Por quê? Eu sou pediatra e trabalho na emergência do Hospital João XXIII. e lá é o seguinte, quando vocês estão falando que o paciente faz um exame em um lugar, vai para outro município, faz de novo, isso acontece corriqueiramente no João XXIII. E não precisa ser de um município para outro, não. Por exemplo, Risoleta Neves não tem pediatra. Então, as crianças que lá chegam, elas prestam o primeiro atendimento e se for um TCS, se for algum caso de trauma, ela é encaminhada para o João XXIII. No entanto, no Risoleta tem tomografia. Aí os meninos fazem a tomografia lá e são transferidos para o João XXIII para uma avaliação do neuropediato e da pediatria. E chega lá sem o exame, sem a tomografia, e manda um link. E a gente não consegue abrir o link. O que acontece? Nova tomografia. Quer dizer, uma tomografia, ela tem muita irradiação. além de colocar a criança em risco, ainda tem o custo, o custo que o governo está pagando isso. É o hospital público no Risoleta, o hospital público no João XXIII, e assim vai. E fora os pacientes que chegam, vocês estão falando da regulação do SUS, por exemplo, pede uma vaga lá para o João, por exemplo, uma criança que ingeriu um corpo estranho. aí você orienta e o paciente chega lá um dia depois. Quando ele chegou lá, o corpo estranho já está lá no intestino. Ele não precisava ter ido mais. Até a regulação, liberar a vaga, o paciente ser atendido, corre o risco de ter uma obstrução ou não. Então, esse paciente viajou, vem na ambulância da cidade, chega lá, ele é atendido, aí é examinado, não tem mais nada para fazer. Aí a família fala assim, a ambulância vai me levar de volta porque eu não tenho dinheiro para voltar. Aí esse paciente fica mais um ou dois dias esperando a ambulância lá da cidade para ir buscá-lo. Então, são os cotidianos. É isso que precisa, eu acho, isso é um desperdício de dinheiro, porque vem carro para cá, vem carro para lá e fica os pacientes andando nas estradas, desnecessariamente muitas vezes, a quantidade de exame que é realizado. Então, esse prontuário único que está se falando, e coincidentemente estava se falando, o secretário falou na outra sala, eu acho que vai ser um grande avanço e aí é onde entra o CIF, porque aí vai ser uma, vai estar tudo sintonizado, sincronizado. Eu acho isso muito importante, acho que a gente, quem sabe, seremos Minas Gerais o pioneiro nisso, eu acho que vale a pena, que é muito importante, e estamos em um lugar onde temos só 853 municípios. Então, eu acho muito bacana o deputado estar participando disso, e a gente, né, Samuel, quanto médico, a gente está nessa luta aí para a gente melhorar. É isso aí. Estou muito satisfeita. Obrigado, Regina, pela sua contribuição. a gente vai abrir a palavra aqui para as considerações finais. Alguém tem interesse de poder falar mais alguma coisa? Boa tarde a todos e todas. Jadulo Clasmar, é um prazer estar aqui na audiência. Prazer. Com o nosso colega de trabalho, Clésio Guimarães. Parabenizar aí pela sua parceria, o senhor se tornou um deputado parceiro dos conselhos profissionais, a gente esteve junto no Margembro no seu gabinete, e a parceria da Pauliane também junto com a gente. Eu estou também aprendendo a CIF e com o Clésio, e um ponto central que a gente vê da CIF é que ela traz uma humanização do atendimento, porque ela pega a integralidade do ser humano. A gente foi estudando e vendo isso. Então, acho importante o projeto de lei, acho importante ampliar o debate e, como o senhor mesmo propôs, criar uma comissão mais ampliada e avançar nessa discussão, porque ela traz uma perspectiva de humanização, integralidade e convergência no atendimento na saúde pública. Essa é a minha fala. Com certeza. E vamos avançar a esses temas, se Deus quiser, aqui na comissão de construção da Assembleia, para que a gente possa chegar na comissão de saúde para a gente discutir o mérito. Nós temos cinco deputados que podem fazer melhorias no projeto e chamar os secretários municipais de saúde e também até mesmo os próprios gestores dos hospitais, através da Federação de Santas, a gente fazer um conjunto que possa fazer uma contribuição nesse projeto tão importante. Essa é a nossa função aqui no parlamento, a gente tentar criar legislações que possam realmente fazer uma diferença no sistema único de saúde para a gente tentar organizar toda essa dificuldade de informação, de conhecimento, um dado que é muito importante, que foi apresentado no lançamento da Frente Parlamentar em defesa dos secretários municipais de saúde. Nós temos mais de cinco mil secretários de saúde no país e temos rotatividade de 300 a 400 por mês. Então, você vê que até mesmo todo o treinamento, a experiência, às vezes, ela vai para um outro viés. e o que mais nos deixa preocupados, e eu fui fruto disso, a maioria dos secretários municipais de saúde são cargos políticos. Então, acaba que até você transformar o político no técnico, isso demora um ano, um ano e meio. Então, essa rotatividade nos preocupa muito. Até então, a gente está com um projeto de lei aqui na Assembleia, que é de minha autoria, para que o Estado de Minas Gerais faça instrumentos de repasse financeiro para o COSEMES para ele treinar os secretários municipais de saúde. Por exemplo, que ano que vem nós temos eleição, talvez, não é impossível, termos mais 853 novos secretários municipais de saúde. Então, isso é uma perda da saúde pública, porque a informação é muito valiosa, até mesmo de fluxo, de orientação, chega o paciente na porta da Secretaria de Saúde, você não sabe para onde encaminhar. Então, é um ponto importante. Deputado, eu não me apresentei no início, meu nome é Antônio Coquito, sou jornalista de formação, assessor parlamentar e governamental do Conselho Regional de Odontologia. Nós estamos abertos a parceria para incrementar essa discussão. O nosso presidente, doutor Rafael, é um sensível a essa causa da CIF, no entanto, ele não pôde, o doutor Cléus estar representando. E um ponto importante, que foi falado nessa audiência aqui, é de capacitar e levar essa discussão para os gestores, ampliar essa sensibilização junto aos gestores públicos da saúde nos municípios, que são parceiros importantes na disseminação e implementação da CIF. Muito obrigado. Obrigado. Bom, tudo bem? Bom, quero agradecer a presença de todos vocês. Eu acho que é um pontapé inicial. A palavra de vocês aqui nessa audiência enriqueceu muito. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir agora avançar nesse quesito para mostrar que realmente tem interesse dos conselhos, dos profissionais de saúde que serão impactados nesse projeto que vai trazer, sim, uma melhoria no sistema único de saúde e também até nos particular, na parte suplementar do Estado de Minas Gerais. Então, eu agradeço realmente a presença de vocês. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Gostaria de convidar a todos para tirarmos uma foto aqui para a Assembleia poder publicar sobre a...